Olá, olá galera! Hoje estou fazendo mais um vídeo, é decoração infantil, uma grande ideia, gastando muito pouco. Vou reciclar a bandejinha de isopor, vou desenhar uma ovelhinha num pedaço de papel ofício, vai ser esse pedacinho de papel ofício aqui, ou um pedaço de cartolina. Depois de desenhado, vocês recortam e colam no isopor. Aqui já é uma amostra, já o isopor aqui. Fiz esse coraçãozinho, colei a minha ovelhinha aqui, fiz esse rabiscozinho com pincel e tinta, criei essas três florzinhas e fiz o meu desenho. Vamos o passo a passo, como é fácil. Você escolhe o desenho de sua preferência, não é um desenho profissional, é a mão livre, não tem regra nenhuma, só imaginação e criatividade. Vou escolher uma caneta, um lápis de cor. Deixa eu escolher esse preto da Fábio Castelo, porque ele é aquarelado. Então, vou usar esse pedacinho de papel, usar aqui como apoio, sabe? Esse livrozinho embaixo. Eu vou começar primeiro pela parte de baixo da cabeça. Fiz um U. Primeiro treinei, para depois fazer a mão livre. Aqui vai ser a boquinha dela, ó. Aqui o nariz, primeiro eu vou desenhar o nariz, que vai ser um círculo. Aqui vai ser esse traçinho da boca e uma curva, ó. Menina, eu tenho agilidade porque eu desenhei bastante, viu? Eu treino bastante. Aqui é a boca, ó. Aqui vai ser a parte do olhinho dela, ó. Aqui os cílios. Agora, aqui essa parte de cima, gente, ela é bem interessante. Você tem que olhar aqui a ovelha, ela tem as lãzinhas dela, que é bem enroladinha. Aí você vai fazendo os caracolzinhos nela. Vai fazendo os caracolzinhos nela, na cabeça, vai enrolando com o lápis e vai subindo, ó. E vai fazendo como você imaginar, ó. Tá vendo como ela é? Ó. E por aí vai. E vai descendo e vai subindo. Olha como ela tá já formando. Aqui também vai ser um caracolzinho. Vai ser a lãzinha dela. Vamos pra esse lado aqui. Esse lado aqui, eu vou puxar logo a orelhinha dela, ó. E você fez a orelha muito grande, você apaga. Então, você usa o lápis e faz o desenho pequeno. Ou grande, conforme for os seus traços. Esse aqui é a lãzinha dela toda encaracoladinha, ó. Tá vendo? Aqui é a outra orelhinha dela. Aqui no meio, são esses traços enroladinhos. Aqui é a sobrancelhinha dela. Agora, vem a parte do corpo. A parte do corpinho dela, você já vai enrolando. Olha aqui de banda, ó. E vai subindo, ó, o corpinho dela. Tá vendo como ela é? Ó. É toda cheia de curvinha ela. E aqui são as lãzinhas enroladas dela. Aqui já vem a partezinha da perninha dela que tá escondida. Aqui é a outra patinha dela, ó. Aqui já é a curva. Pra formar já a outra pata. Aqui já é a outra que tá escondidinha. Aqui já é a outra maiorzinha, ó. E assim você vai enfeitando de caracol. Ó. E a parte do rabinho dela, ó. Escondidinha aqui. Aí você faz o formatinho, ó. Tá vendo? Então agora você vai pintar a sua ovelhinha. Da cor de sua preferência. Já está prontinha. Não tem regra nenhuma. É fácil de pintar. Não tem medida. É só a imaginação e a mão livre. É a imitação da ovelha. Não é a ovelha 100% certinha. Ela é a imaginação. Você tá imitando a ovelhinha e ela tá um pouco parecida com ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois de pintado, você recorta ela. Pega o pratinho de isopor. Cola com uma cola de tecido, outra cola de artesanato. E faz a sua criatividade. Você enfeita. Pode ser quadrinho, pode ser um coração. E assim você vai fazendo sua criatividade, decorando suas peças. Vocês podem também usar a ovelhinha. A ovelhinha pintando em tecido. Tá quase pronta ela. Então, vou usar outra cor. Aqui vai ser a boquinha dela que é vermelha, ó. Aqui vou usar essa corzinha no rostinho dela, na carinha dela. E assim você vai implementando o seu desenho da cor que você quiser e acha graça. O desenho também, você escolhe o seu desenho. Eu quero pintar ela de azul. Deixa eu ver uma corzinha azul. Enforme for a sua decoração, você escolhe a tinta. Você pode pintar com tinta de tecido ou lápis de cor. Eu acho melhor com lápis de cor. Lápis colorido. Qualquer pedacinho você desenha. Você pinta, aliás. Eu fiz um recorte no isopor. Eu criei um coração. Eu recortei um coração. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como ficou a ovelhinha. Ficou uma graça, ó. Então, você decora ela. Aqui, pra ela não ficar voando. Aí, você faz uma basezinha assim, bem simplesinha. Você risca uma base. Pra ela não ficar voando. Então, você recorta. Com a tesoura, você recorta. A ovelhinha, depois de recortado, você cola no pratinho de isopor. Olha o pratinho de isopor aqui. Ó. Aqui, ó, o pratinho de isopor. Ó. Colei com um pedacinho de papel aqui, pra não aparecer o isopor. Ó. Tá vendo a ovelhinha? Fiz esse modelinho aqui. Esse daqui, ó. Essa daqui. E usei sobras de tinta com pincel fino. E fiz esse rabisquinho de... Do matinho, do capim. Eu tinha pedacinho de feltro. Colei. Fiz esse coraçãozinho azul. Que isso é quarto de menino. Ou menina também. Ó. Esse coraçãozinho azul. Esse daqui, colei. Eu tinha pedaço de cianinha. Ou bicorrenda. Que você tiver. Que você cola. Uma cola de tecido. Outra cola. E você coloca em volta aqui do quadrinho. Colei esse... Esse lacinho aqui. Pra pendurar. Ó. Eu tinha esse brilhinho aqui. Eu colei no lacinho. Ó. Pra dar mais... Beleza. Isso aqui. São pequenos ciclos que eu tinha numa caixa de leite. Eu recortei e colei, ó. Eu vou mostrar o outro isopor que eu... Colei, ó. Tá vendo? A ovelhinha. Isso aqui é o recorte do papel ofício. Eu recortei, ó. Colei aqui. No pratinho de isopor. Primeiro eu fiz o coraçãozinho. Cortei com a tesoura. Tinha uma rendinha aqui. Eu colei em volta. Com cola. Ó. Tá vendo? E fiz com tinta essas margaridazinhas, ó. Com pincel fino. Tá vendo? Olha aqui. Isopor. Tá do mesmo jeito. Isopor. Aqui. Colei uma fitinha pra vocês pendurar, decorar. Qualquer ambiente, sala. Qualquer espaçozinho. Ficou muito lindo e fofo. Eu cortei o pratinho, ó. Serve pra vocês decorar qualquer cantinho. É muito econômico e simples. Aproveita. Faz quadrinhos pra decorar. Tudo que vocês imaginarem. Deixa eu ver mais. Olha aqui. A folha de... Que eu aproveitei também. Tava meio borradinho. Mas eu fiz essa outra ovelhinha. E fiz essa pintura aqui embaixo. Aqui o caminho, ó. Fiz esses três coraçãozinho. Deixa eu ver outro. Pintei essa outra também. Um pedacinho de papel ofício, ó. Fiz essa basezinha. Fiz essa nuvem. Com as gotinhas de pingo de chuva. Isso aqui. Deixa eu ver. Já tem isopor aqui. É pra aproveitar. Tá vendo? Então, menina. Usa a criatividade. A outra... Simplesinha. Menina. Usa a criatividade. Aproveite o espaço da sua casa. E decore. Usa esses quadrinhos. Faça esses quadrinhos. Use a imaginação mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Com mais novidades. Se inscrevam e compartilhem. Tchau. Um beijo. Até o próximo vídeo.